Olá a todos, eu sou o Marcio Balda, infusado.com.br e vou falar rapidamente sobre esse módulo scanner da HP OfficeJet 4500, em perfeito estado de funcionamento. No caso, esses módulos de impressora de tinta a gente geralmente deixa eles anunciados com o módulo, motor e cabo flat. É muito difícil ser removido o motor, é muito improvável, mas às vezes dependendo do grande porte da impressora a gente vende separado, tanto o módulo separado do cabo flat. Então assim, esse cabo foi testado em uma impressora operante, não deu listras, não deu manchas na digitalização, então se o problema da sua máquina for o módulo scanner, pode colocar isso daqui que vai resolver 100%, beleza? Dúvidas? Entre em contato conosco que eu vou estar respondendo prontamente. Muito obrigado, até mais e fui!